E o técnico Eduardo Cudeco pode ter três ótimas notícias a partir da próxima semana. E além disso eu quero te falar exatamente sobre esses reforços caseiros sobre o Inter que treinou hoje pela manhã e foi a última atividade antes do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí eu já quero te trazer inclusive uma tendência de escalação por parte do Internacional que deve ter alterações em relação ao time que venceu o Granal. Muito por causa de desfalques como Fabrício Bustos e Fernando que são dois jogadores que acabaram tomando o terceiro cartão amarelo e também sobre a Lara e o Elan Patrick. Dois jogadores que preocupam o técnico Eduardo Cudeco porque fisicamente eles não estão bem. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, fada e vinheta. Um dia colorados começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Além disso também deixa aqui nos comentários exatamente quem que tu colocaria no lugar do Fabrício Bustos. Colocaria o Gumalo, o Igor Gomes ou até mesmo o Rômulo improvisado? No lugar do Fernando, Gabriel Mercado, Robert Chenan? Qual opção tu colocaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Já também falando a tua tendência de escalação. Qual time tu levaria a campo contra o Atlético? Porque é o assunto que eu quero começar este vídeo de hoje. Hoje pela manhã a morada dos Quero Queros, o Inter realizou a sua última atividade antes do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. O jogo acontece amanhã dentro do estádio do Eliberto Wilson, estádio do Criciúma. Expectativa de 18 mil pessoas para essa partida, ou seja, a capacidade máxima do Eliberto Wilson é de se esperar, principalmente depois da vitória no Clássico Hernal. Vai ser a penúltima vez que o Inter vai jogar no Eliberto Wilson nessa temporada, porque depois o Inter tem um jogo só que como visitante no fim da semana contra a equipe do Criciúma, jogo que acontece no domingo, início da próxima semana inclusive. Depois disso o Inter deve retornar para o estádio Beira-Rio, ou seja, o Inter tem depois. Só para vocês terem uma ideia do calendário do Inter, tá? O Inter pega o Criciúma agora no dia 30, no fim de semana, no domingo. Aí na quarta-feira, no dia 4, o Inter joga contra o Fluminense, no Maracanã. Depois, no dia 7, o Inter joga contra o Vasco, jogo o Inter é mandante, no fim de semana. Nesse jogo pode ser que o Inter já tenha o estádio Beira-Rio. Inclusive esse jogo pode marcar a volta do estádio Beira-Rio para o Internacional. E depois desse jogo contra o Vasco, aí já é certo. No dia 10, o Inter tem o Juventude no estádio Alfredo Jacone pela Copa do Brasil. Aí já é confirmado que o estádio Beira-Rio vai estar à disposição. E pode ser que ele já esteja à disposição para esse jogo do dia 7, contra a equipe do Vasco, tá bom? Então, nesse momento, essa é a ideia do Internacional, tá bom? Mas voltando a falar sobre o time do técnico Eduardo Cudê. Não tem bustos, não tem Fernando, tomaram o terceiro cartão amarelo. Além disso, não tem os três jogadores que estão na Copa América, que eu quero falar logo mais sobre eles. Valencia, Borré e também o goleiro Sérgio Rocher. Ou seja, o time que deve ir a campo vai ser bem diferente daquele que venceu o Grêmio por 1x0. E além disso, tem o adendo. O Luka também vai estar fora do banco de reservas, porque ele voltou a sentir a coxa. A Lário e a Lampatrick. Esses dois jogadores não estão bem fisicamente. O Alampatrick estava voltando de lesão. O próprio Eduardo Cudê e o próprio Alampatrick, após o jogo do Clássico Nacional, falaram. O Cudê falou, olha, coloquei ele muito mais minutos, nem era para ele ter jogado tanto. E o Alampatrick falou que também não está bem fisicamente. Sobre o Alário, o Cudê falou, olha, o Alário não está 100% ainda. Ele está sentindo ainda. Porque o Alário também é um jogador que, inclusive, lá no jogo contra o Corinthians, ele falou, olha, o Alário está jogando lesionado, porque eu não tenho outra opção. O Alário é o único cara que eu tenho, assim, de confiança dentro do ataque. Para quem não sabe, o Alário teve aquela lesão ainda no jogo contra o Delfim. E ele vem jogando lesionado desde lá. Tanto é que tu vai perceber, no vídeo de bastidores do Inter, que ele vem jogando com uma proteção no ômulo. Essa proteção do Lucas Alário é realmente da lesão que ele teve lá contra o Delfim. Mas voltando a falar sobre o time que deve ir a campo, tá? Deve ter Fabrício no gol. No lugar do Fabrício Buss na direita, deve jogar o Gumalo. Aí, dupla de zaga posto, a gente deve ter Vitão, Gabriel Mercado, na lateral esquerda do René. Meio de campo com o Thiago Maia Arangues, o Wesley e o Wanderson. Está à frente a dúvida. E aí é a boa de uma dúvida. Se joga Alan Patrick ou Johan junto com o Lucas Alário. O Alário vai começar o jogo. A dúvida real é quantos minutos ele vai aguentar desse jogo contra o Atlético Mineiro. Se ele sai no segundo tempo, se ele sai no intervalo. Como é que vai funcionar essa situação? Essa é a dúvida do técnico Eduardo Cudê. E também a dúvida do seu parceiro. Se joga o Alan Patrick, ou seja, ele iniciando o jogo e sai no intervalo. Ou se ele começa no banco de reservas e entra no segundo tempo. O fato é, uma dessas duas opções vai acontecer. O Alan Patrick vai jogar, mas não vai ser aquela quantidade de minutos que a gente espera ainda dele. Porque é um jogador que está voltando ainda de lesão. E o técnico Eduardo Cudê não quer agravar, por exemplo, a lesão do Alan Patrick. Bom, agora eu quero te falar sobre três reforços caseiros que ele pode ter a partir da próxima semana. Então, os jogadores que estão na Copa América. Como é que isso vai acontecer? Já começou a acontecer uma coisa interessante, tá? Já aconteceu a primeira rodada da Copa América. Borré, Sérgio Rocher e Ener Valencia já jogaram. O Valencia perdeu o primeiro jogo. Inclusive, Valencia foi expulso. Ele está fora do próximo jogo do Equador, tá? O Equador perdeu por dois a onda para a Venezuela. O Valencia foi expulso nesse jogo. E agora o Equador está em uma situação bem difícil no grupo dele. Que tem a Jamaica, o México e a Venezuela que eles perderam. O Equador precisa ganhar do México e da Jamaica para classificar. Caso contrário, não vai classificar. Se o Valencia for eliminado, a fase de grupos acontece até o dia 2 de julho. O Inter pode já ter o Valencia para o jogo do dia 7 contra o Vasco no fim da semana. Ou seja, no outro fim de semana o Inter já pode ter o Ener Valencia. Já vai ser um baita de um acréscimo para o Internacional. Esse é o primeiro jogador e dos três é o com maior possibilidade hoje de ser eliminado, tá? Um jogador que deve classificar. E aí deve classificar, inclusive, o primeiro. Sérgio Rocher. O Rocher venceu o primeiro jogo. Por 2x1 contra o Panamá. O Uruguai está em um grupo muito acessível. Que tem o Uruguai, os Estados Unidos, Panamá e também a Costa Rica, se eu não me engano. Se eu não me engano é Costa Rica. Mas enfim. E aí o Uruguai venceu o primeiro jogo. Por 2x1. O Rocher, inclusive, fez duas belíssimas defesas de câncer de passagem. O Uruguai precisa só de mais uma vitória para passar. E a tendência é, inclusive, que classifique na primeira colocação, tá bom? O grupo é com Bolívia, na verdade. Estados Unidos, Bolívia e também o Panamá, tá? Ou seja, um grupo bem acessível para o Uruguai. O Sérgio Rocher vai passar. Então, esse não deve voltar para o Inter. Agora, o Borré tem uma possibilidade. O Borré jogou ontem contra a Seleção do Paraguai. E o Borré está num grupo mais ou menos chato. Que tem o Brasil, que possivelmente deve classificar em primeiro. O Brasil que jogou ontem também. Possivelmente deve passar em primeiro. Agora, a Colômbia pega o próprio Brasil. Tendência que perca. Depois, na última rodada, pega a equipe da Costa Rica. Passando pela... Por exemplo, não perdendo ou empatando contra a Costa Rica. Tendência de não classificação. Ou seja, para o jogo do dia 7 contra o Vasco. A Colômbia pode ter... O Inter, no caso, pode ter, né? O Borré e o Valencia já de volta. Para o jogo do dia 4 contra o Fluminense, não. Porque os dois realizam seus últimos jogos no dia 2 de julho. Inclusive, a Colômbia joga no próprio dia 2. O Equador joga um pouquinho antes. Joga no domingo, ali, ainda no dia 30. Inclusive, no dia do jogo do Inter-Creciúma. Mas o Equador não deve se classificar. O Borré, tendência ainda... É muito certo aí na situação da Colômbia. Mas, enfim... O Inter pode ter esses dois reforços caseiros para o jogo contra o Vasco. E certo para o jogo da Copa do Brasil no dia 10 e no dia 13. Ou seja, o Inter pode ter sua dupla de ataque já para o jogo da Copa do Brasil. Contra a equipe do Juventude. E contra os dois jogos. Tanto Tida como de volta. O Rocher, como deve classificar, deve vir um pouquinho depois. Ainda vai ter as oitavas, as quartas, a semifim. Mas a tendência é que ele volte nesse mês de junho. Dependendo se ele for eliminado. Já vai depender do sorteio. Enfim, de quem que eles vão pegar na próxima fase. Mas pode ser também que a gente tenha o Rocher aí lá pelo dia 15, 20 de julho. Tá bom? Então, mais ou menos vai ser assim. O Inter vai ter, inclusive, esses retornos antes previstos. Tem nem isso que um dos três seja eliminado. Pelo menos até o jogo da Copa do Brasil. Então, pelo menos vai ter um desses três na disposição. Já vai ser um baita de um reforço para o técnico Eduardo Cudê. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu. Falou e foi.